A abertura dos jogos contou com a entrada das delegações das cidades participantes. Os Jogos Garcenses dos Incríveis é para pessoas da melhor idade. É a primeira vez que acontece desde que a pandemia deu uma trégua. A primeira edição em 2017, em 2018 teve uma nova edição, aí teve a parada, o período da pandemia, e agora a gente retoma nesse primeiro evento interestadual. Das outras vezes foram atletas apenas aqui de Garça, e esse ano a gente conseguiu estender para toda a região aqui do Centro Oeste Paulista. São 243 participantes de nove cidades diferentes. Gente para lá de animada. Olha a disposição da Dona Maria. Vai fazer o que? Vai participar da dança também? Ô, meu rato! Como é que é? Vamos ver como é que é? Algumas competições são mais tranquilas, exigem mais do raciocínio, como é o caso da dama e do truco. Mas outras é preciso vigor físico, como é o caso do basquete, da natação, do futsal e também do vôlei. Dona Maria Elizabeth não esconde a idade. São 68 anos de muita saúde e praticando esportes sempre. Todo tipo de esporte. Vôlei, basquete, handball. Jogava de tudo. Agora, como é que são os exames de sangue? Ótimos, graças a Deus. Triglicérides. Tudo certo. Eu já estou com 68 anos. As modalidades são adaptadas. Ganhar é legal, mas estar entre amigos e se sentir bem é o prêmio principal. Garça! Garça! As pessoas que participam, os atletas, eles têm uma alegria, uma disponibilidade de participar, uma vontade que nos motiva, nos incentiva e eu acho que é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Nunca desistir de viver, de participar, de estar presente. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto.